e salve galera seja bem vindos a mais um vídeo do canal no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma novidade que acabou de sair o facebook mensagem light pra vocês lembrando que não é nenhum aplicativo de terceiros e sim um aplicativo oficial só que ela ainda não saiu na google play mas estou trazendo uma exclusividade pra vocês que é o apk dele mas o download dele vai estar na descrição do vídeo vai ser a mesma coisa que você estiver fazendo o download na google play só você vai estar baixando o apk e está instalando mas a gente se aprofundar nesse aplicativo se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e também deixa aquele like lá pra ajudar então é isso aí após você ter instalado o aplicativo que o link vai estar na descrição o mensagem light como vocês estão vendo aqui ele é o mesmo ícone do aplicativo original aqui ó só que ao invés de ser azul ele inverte as cores ele é branco e o raiozinho é azul vamos entrar nele eu já aloguei com a minha conta do facebook aqui ele é praticamente igual ao mensagem normal só que ele está pesando apenas 4 megabytes lembrando que é ainda este mês se não me engano ele vai sair a versão oficial na google play então lembrando que esse aplicativo é oficial do facebook mesmo bom nessa primeira opção que são as suas conversas com vocês estão vendo ela praticamente no aplicativo original é aquele mensagem normal só que aquele pesa muito galera até no meu celular ele fica muito bugado mesmo às vezes alguém mandou mensagem não aparece ou fica saindo sozinho ele fica fechando sozinho que o aplicativo é muito pesado por isso eu recomendo pra vocês esse light e também pra você que não tem muito espaço de armazenamento no seu celular é muito bom esse aplicativo porque essa primeira casinha aqui são a aba de conversas aqui são as pessoas aqui você vai estar podendo pesquisar pessoas e aqui também são algumas pessoas que estão online no momento e aqui é o seu perfil você vai estar podendo trocar de conta é praticamente igual ao aplicativo original bom aqui são as pessoas que estão é online no momento no seu facebook algumas também podem ter saído é online mas só que ela marca a hora que ela estava online o aplicativo está bem excelente é praticamente igual ao aplicativo normal como vocês estão vendo aqui aqui ele fica esses contatos aqui mesmo não estando online as pessoas é porque são as mais frequentes que você conversa por isso que elas ficam aqui é bom aqui você descendo mais para baixo tem praticamente todas as pessoas que você tem no mês e aqui no facebook e todos que tiveram online vai ficar esse pontinho verde você também está podendo fazer pesquisa de pessoas e aqui sim o início que você é a suas conversas aqui vamos entrar aqui em um perfil mesmo só pra gente ver como vocês estão vendo é tudo igual é homem seja original e é isso aí galera eu trouxe eu fiz esse vídeo que só mesmo pra mostrar pra vocês porque foi uma novidade esse aplicativo aí ele ainda vai ser lançado na google play mas eu trouxe antecipadamente pra vocês então se você gostou e eu te ajudei com esse mês e não se esqueça de deixar aquele like lá também compartilhe com seus amigos para que eles estejam antes de ser lançado na google play esse excelente aplicativo bom o link vai estar na descrição é só você fazer o download está instalando e pronto pode dar adeus a esse mensagem aqui ó você vai estar podendo ter desinstalar como eu vou fazer com o meu aqui né pode estar dando adeus porque esse mensagem aqui além de você economizar espaço você vai ter um melhor desempenho dele no seu celular então é isso aí moçada vou ficando por aqui aquele abraço tamo junto e até a próxima E aí